Jesus deixou toda a sua glória Vem ao mundo como um homem pra nos salvar Viveu aqui e conheceu nossas dores Mas tudo ele sofreu e vencer em nosso lugar Pra nos mostrar que o Criador, o único Deus Nos ama e deseja restaurar Seu perdão vai além dos céus Nem um monte é tão alto Nem um vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe lá dentro No coração de quem se entrega ao Salvador Jesus deixou toda a sua glória Vem ao mundo como um homem pra nos salvar Viveu aqui e conheceu nossas dores Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar Pra nos mostrar que o Criador, o único Deus Deus nos ama e deseja restaurar Sem perdão Sem perdão vai além dos céus Nem um monte é tão alto Nem um vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe lá dentro No coração de quem se entrega ao Salvador Você também é meu amigo Precisa abrir o seu coração E receber pelo amor de Deus Sempre dando a Jesus Cabe lá dentro Cabe lá dentro De которые, até que eu trago o seu coração E receber pelo amor de Deus Faz deu ter óptimo E receber pelo amor de Deus O seu coração Te ama dentro Do coração de quem se entrega ao Salvador Seu perdão vale além do céu Nenhum monte é tão alto Nenhum vale tão profundo Como o amor nosso O amor nosso Graças a Deus Que maravilha Vamos colocar em pé Vamos orar pela vida deles A Bienta vai ler aqui um versículo Citar um versículo E a Alice vai fazer uma oração Amém? Glória a Deus Porque Deus amou o mundo De tal madeira Que deu seu filho O Nigérico Para que todo Aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna João P. XVI Amém? Amém Agora a Alice vai lá E o Papai do céu E a Betão Todo mundo está aqui E o Patrônia O Patrônia E a TIA 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 Amém Amém As nossas crianças estão entendendo muito bem Os irmãos podem se assentar A nossa irmã estará dando aqui um breve aviso para os irmãos